TBR para Janeiro Bem, lembram-se de que eu quis Agora para 2019 Ou para 2019 Não posso dizer agora porque ainda não é 2019 Que eu queria ter Ou começar a experimentar Uma TBR jar Mas estamos no primeiro mês Em que eu vou fazer isso E eu vou já fazer batota Porque há dois livros que estão naquela TBR Que eu vou contar Como se tivessem saído da TBR jar Mas que eu fiz batota Porque eu fui à procura dos papelinhos Tive que andar a desfazer aquilo tudo outra vez Mas pronto Porque são mesmo livros que eu quero ler em Janeiro Devido a projetos Que vão acontecer em Janeiro Portanto O primeiro é O The Nightingale Da Christine Hanna Porque em Janeiro costuma sempre haver Vários projetos relacionados com o Holocausto E com Com a Segunda Guerra Mundial Portanto eu estou a contar que Porque eu estou a gravar isto com muita Muita antecedência Estou a contar que a Dora vai continuar a fazer o seu Hall 74 Este ano penso que seja o 74 E que a Isa faça a mesma também O seu projeto Eu agora não me recordo de nome Mas eu deixo a todos esses Todos esses links Todos esses detalhes Na descrição Este foi um livro que eu comprei O ano passado exatamente Para participar em Janeiro Nestes projetos do Holocausto Mas que depois já não consegui ler o livro Porque li outro E para demonstrar que está aqui O papelinho O que está aqui The Nightingale Christine Hanna Portanto este vai ser um dos livros Que eu quero ler em Janeiro Mostrar-vos a capa Obviamente não serve mostrar A contra capa Também a contra capa também é bonita Mas A capa é mais bonita E portanto vou ler este livro Para estes projetos Espera Este vai ser o meu primeiro livro Do Stephen King De 2019 E para começar mesmo bem Eu escolhi O maior tijolo Que eu poderia Escolher Porque é O livro maior do autor E o livro é O The Stand Do Stephen King E porquê que eu quero começar a ler este Calhamaço Vou mostrar-vos aqui a capa Porque este Eu quero participar com este livro Na maratona de ficção científica Da Sofia do Canal Do Daily My Assis E como Eu tenho Eu tenho um encontro com Stephen King Em Dezembro Com o livro Needful Things Por isso mesmo Não queria encaixar este livro Antes De De 2019 Portanto Vai ser O meu primeiro livro De 2019 Com Stephen King E eu estou entusiasmada Isto é um livro pós-apocalíptico Em que há uma epidemia Que vai destruir A humanidade E esta é a versão completa Extensa Sem cortes Sem edições Ou com algumas edições Mas pronto É um livro de 1300 E qualquer coisa Páginas É uma besta E eu estou muito entusiasmada Para ler Mas ao mesmo tempo Com medo Porque é um grande investimento De tempo Num livro Deste também E agora aquele momento Fantástico Que Portanto Eu estou a pensar Tirar entre 4 a 5 papelinhos Por mês Portanto Aqueles contam como 2 Eu vou tirar 3 1 2 3 Ui Não Não vou ler este Neste mês O livro que saiu Um dos livros que saiu Foi o The Luminaries De Eleanor Catton Mas não A ler o O The Stand Não vou ler este livro Neste mês Portanto Já tiro outro Dreamcatcher De Stephen King Não Não vou ler mais do que Um livro de Stephen King Por mês Vai acontecer muitas vezes O que é que há aqui Ok Isto pode ser The Red Queen De Philippa Gregory The Red Queen De Philippa Gregory Este Isto faz parte De uma série Do qual Agora não me estou a recordar Do nome Isto está tudo relacionado À volta dos Tudors E da Ui Cando branco Como é que se chama Como é que se chama Aquele rei Que eu gosto tanto Que teve Milhontas esposas Henrique VIII E Pronto Acho que este sim Este não há problema Em ler Fica já aqui de parte Para ler em Janeiro Portanto Como aqueles dois Acho que eu disse há bocado Que não vou ler em Janeiro Não dá Portanto vou tirar mais Um Dois Ok The Witches of Eastwick Do John Updike Penso que Uma parte das pessoas Deve conhecer a adaptação Para a cinema Deste filme Deste filme Deste livro E eu estou com muita curiosidade De ler Não estou à espera Que o filme seja Completamente fiel ao livro Mas parece-me bem Uh, fixe The Mephisto Club De Tess Gerritsen The Mephisto Club De Tess Gerritsen É um policial Faz parte Da série Rizzoli and Isles Coisa que eu não conseguia lembrar Há uns vídeos atrás Do nome Da série Eu gosto muito Desta série Porque é daquelas Sérias Viciantes De ler Ou seja A pessoa quando começa O livro Só descansa Enquanto terminar o livro Portanto Estou a contar Que seja uma leitura rápida Penso que seja O último livro Que eu tenho da série Na minha estante Não sei se Há ali um Que eu sei a seguir Ou se eu já o li Mas também Não há problema nenhum E acho que vai ser Uma boa escolha Para intercalar ali Com outras leituras Mais complexas Portanto TBR para janeiro Parece-me Super, super bem São só Livros muito interessantes Temos um policial Dois romances históricos Um livro Este Das bruxas do Eastwick Nem sei Qual seria a classificação Portanto Devemos fingir Que é só ficção E um livro Pós-apocalíptico Do Stephen King Estou muito entesiasmada Porque Há pelo menos Dois livros Aqui desta lista Que não seriam Já coisas Que eu iria por em janeiro Portanto Parece-me Muito, muito bem Vou apenas Fazer-me TBR Com 5 livros Porque Eu sei que Vou deixar Livros por ler Livros por acabar De 2018 Para 2019 E Eu acho que Vou tentar Que isso seja A prioridade E vou dar espaço Para continuar a ler contos E por isso mesmo Não me quero comprometer Com mais livros Para fevereiro Estou a pensar A fazer um projeto Com o livro Da Ursula K. Le Guin Mas eu depois Na altura Irei falar melhor Sobre isso Até ao próximo vídeo Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti